Falei pessoal, hoje aqui direto da Expo Londrina, onde a Volkswagen está fazendo a primeira aparição oficial aí do Polo Rubust, uma nova versão que é bastante direcionada ao pessoal do agro. Vamos conhecer os detalhes desse carro agora? Bora lá! Então bora conhecer os detalhes aí da versão do Polo Rubust. Pessoal, o Polo Rubust é montado sobre o Polo Trek, ele continua existindo a versão do Polo Trek, só que o Polo Rubust passa a ser uma versão ainda mais acessível, justamente para compor aí o trio agro da Volkswagen, que é formado aí pela Maroc, Saveiro e agora o Polo Rubust. Então ele é um carro pensado para o custo-benefício. Uma das diferenças é que esse carro vai ter a suspensão aqui um pouco mais alta, tanto a dianteira quanto a traseira. Tudo isso para ele poder rodar um pouco melhor aí em estradas de terra. A gente vê aqui uma sobrecalota, inclusive num tom mais escuro, e isso foi dito pela Volkswagen, que é para aumentar aí a resistência do carro, né? O carro fica menos suscetível a arriscar aí uma roda quando ele está numa situação mais fora de estrada. Então a gente tem aqui um pneu 185, perfil 65, aro 15. Então tem uma boa banda de borracha para superar aí o fora de estrada com um pouco mais de tranquilidade. Aqui na frente a solução é bem tradicional. Você vê aí um refletor parabólico no farol com lâmpada halógena, também lâmpada incandescente aqui no DRL e na luz de pisco. O para-choque aqui na frente, você vê grande parte aí em preto fosco. Tudo isso aqui ajuda o carro a ter mais longevidade com o tempo, né? Menos áreas pintadas, menos chance do carro riscar e ter aí uma aparência de um veículo, digamos assim, mais usado. Aqui no lateral, espelho preto fosco, tem o repetidor de seto incorporado, e a gente também tem aqui a maçaneta em preto fosco. Tudo isso pensando sempre no custo-benefício e na longevidade do conjunto. Por dentro, o carro é bastante racional. A coluna de direção, por exemplo, olha só, tem aqui o ajuste, né? Então você vai ter ajuste de profundidade e também ajuste de altura. Outro detalhe que a gente vê aqui, acionamento elétrico dos vidros dianteiros e trava elétrica. Já o espelho tem aí um controle manual. O painel é bastante simplificado. Você tem esse botão aqui, onde você consegue ter aí o trip, a hora, quando você vai fazer a revisão. Então você vê que não são muitas as informações aqui. Tem a temperatura externa e tem também ali o indicador de porta aberta, além do contagiros e velocímetro. O objetivo aqui é claramente o custo-benefício. Então você vê que o carro tem um acabamento mais simples. Inclusive não traz central multimídia nem rádio. Mas está presente aqui o ar-condicionado de controle manual e os porta-objetos. A gente entra os bancos dianteiros, por exemplo. Tem aqui dois porta-copos e mais esses dois pequenos porta-objetos, além de tomada 12V. O banco é todo em tecido, com encosto de cabeça integrado. Existem alguns detalhes aqui do lado para compor aí o visual e o banco também conta, por exemplo, com ajuste de altura. Na parte de segurança, o carro traz de série quatro airbags. Dois frontais e mais dois airbags laterais dianteiros. Aqui na parte traseira o carro tem o essencial. Então você vai ter cinto de segurança três pontos e encosto de cabeça nas três posições. O acionamento do vidro aqui é manual na parte traseira. A única coisa diferente é esse ganchinho aqui do lado que você pode usar, por exemplo, para pendurar uma jaqueta. A abertura do porta-malas é feita por botão aqui no câmbio ou até mesmo pela chave de telecomando, que inclusive é do tipo canivete. Não existe botão aqui na tampa. Então você tem que fazer ou pela chave de telecomando ou pelo botão lá dentro do carro. O porta-malas é aquele que a gente já conhece de outras versões do Polo. Mas essa versão aqui, justamente pela questão do custo-benefício, não traz o tampão. Esse tem que ser comprado como um acessório. Aqui no estepe uma surpresa interessante. Não é aquele estepe fininho. É um pneu integral. Isso é muito bom, né? Porque se você tiver uma condição aí um pouquinho fora de estrada e rasgar o pneu original do carro, esse pneu aqui não vai alterar tanto a dirigibilidade do veículo. O motor é um 1.0 3 cilindros aspirado de sistema de injeção indireto de combustível, que a gente já conhece aí do Polo Trek, acompanhando aí uma transmissão manual de cinco marchas. O Polo Robust chega para compor aí o trio agro da Volkswagen, né? Então, além do Polo Robust, você tem aí a Volkswagen Amarok e a Volkswagen Saver. Então esse carro é destinado aí ao frotista e até mesmo ao produtor rural. Para esse pessoal, esse carro tem 7% de desconto, além de negociações diferentes para grandes frotistas. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar